Legal. Srinarda disse, Meu querido rei Yudhishthira, Quando o Sr. Vishnu, Sob a forma de Varaha, O javali, Matou Iranyaksha, Iranyakashipu, Irmão de Iranyaksha, Ficou extremamente irado E começou a lamentar-se. Cheio de raiva E mordendo seus lábios, Iranyakashipu contemplou o céu Com olhos que ardiam de ira, Fazendo todo o céu ficar fumarento. Exibindo seus dentes terríveis, Seu olhar feroz E seu senho franzido, Apavorantes de se ver, Ele pegou de sua arma Um tridente, E passou então A falar com seus associados, Os demônios reunidos. Meus insignificantes inimigos, Os semideuses reuniram-se para matar meu querido e dócil bem-querente, Meu irmão Iranyaksha. Embora Vishnu seja sempre igual com nós ambos, Dessa vez, Recebendo dos semideuses adoração irrepreensível, Ele tomou o partido deles E os ajudou a matar, E os ajudou a matar, Iranyaksha. Agora, Influenciado por Maya, Ele assumiu a forma de javali Para satisfazer seus devotos, Os semideuses, Assim como uma criança traquina Que prefere a companhia de alguém. Portanto, Com o meu tridente, Cortarei de seu tronco a cabeça do Sr. Vishnu. E com o profuso sangue de seu corpo, Satisfarei meu irmão Iranyaksha, Que tanto gostava de beber sangue. Só assim, Eu também ficarei sossegado. Igualmente, Quando eu matar este diplomático Vishnu, Os semideuses, Para quem o Sr. Vishnu é vida e alma, Perderão a fonte de sua vida E definharão. Enquanto eu estiver dedicado A tarefa de matar o Sr. Vishnu, Descei ao planeta Terra, Que prospera devido a cultura bramínica E a um governo txatria. Essa população Ocupa-se em austeridades, Sacrifícios, Estudos védicos, Votos reguladores e caridades. Destruí todas as pessoas Que estão ocupadas Nesse tipo de atividades. Imediatamente, Ide a todos os lugares Onde se dê proteção às vacas E aos brámanas E onde os vedas sejam estudados. Ateai fogo a esses lugares E separai de suas raízes As árvores ali existentes, As quais são fonte de vida. Assim os demônios, Gostando tanto de atividades calamitosas, Com grande respeito, Tomaram a peito as instruções De Hiranyakashipu, A quem ofereceram suas reverências. De acordo com as orientações Que eles lhes deu, Ocuparam-se em atividades invejosas, Dirigidas a todos os seres vivos. Os demônios atearam fogo Às cidades e aldeias, Aos campos de pastagem, Aos estábulos, jardins, Campos agrícolas E florestas naturais. Queimaram os eremitérios De pessoas santas, As minas importantes Que produziam metais valiosos, As casas dos agricultores, As aldeias dos montanheses, E as aldeias dos protetores De vacas. Queimaram também As capitais dos governantes. Após realizar as cerimônias Fúnebres de seu irmão, Hiranyakashipu, Estando extremamente infeliz, Tentou apaziguar Seus sobrinhos. Ó rei, Hiranyakashipu Estava extremamente irado, Mas como era um grande político, Ele sabia como agir De acordo com o tempo E as circunstâncias. Com palavras doces, Começou apaziguar Seus sobrinhos. Consolou também A mãe deles, Sua cunhada, Rushabhano, Bem como Sua própria mãe, Diti. Srinara Muni continuou, Juntamente com sua nora, Rushabhano, A esposa de Hiranyakashipu, A esposa de Hiranyakashipu, E Hiranyakashipu ouviu as instruções de Hiranyakashipu. Ela então deixou de ficar pesarosa pela morte do filho, E assim aplicou sua mente e atenção em compreender a verdadeira filosofia da vida. Narada Muni disse a Maharaja Yudhishtira, O rei demoníaco Hiranyakashipu queria ser invencível e livre da velhice e decrepitude do corpo. Ele queria ganhar todas as perfeições yógicas, tais como anima e lagima, ser imortal e ser o único rei de todo o universo, incluindo Brahma Loka. No vale da colina Mandara, Hiranyakashipu pôs-se a executar suas austeridades, Apoiando-se nos dedos dos pés, mantendo seus braços erguidos e olhando para o céu. Embora essa posição fosse extremamente difícil, ele aceitou-a como um meio de alcançar a perfeição. Do cabelo da cabeça de Hiranyakashipu, emanava uma luz refulgente, Tão brilhante e intolerável como os raios do sol no momento da dissolução. Ao verem que estavam sendo realizadas essas rigorosas penitências, Os semideuses, que estiveram vagando por todo o planeta, agora regressavam às suas respectivas moradas. Devido às severas austeridades de Hiranyakashipu, De sua cabeça surgiu um fogo, e este fogo e sua fumaça espalharam-se por todo o céu, E passaram a envolver os planetas superiores e inferiores, Todos os quais tornaram-se muitíssimo quentes. Devido ao poder de suas rigorosas austeridades, Todos os rios e oceanos ficaram agitados. A superfície do globo, com suas montanhas e ilhas, começou a tremer, E as estrelas e planetas caíram. Todas as direções ficaram incandescentes. Tostados e extremamente perturbados, Devido às rigorosas penitências de Hiranyakashipu, Todos os semideuses deixaram os planetas onde residiam, E foram ao planeta do Sr. Brahma, Onde transmitiram ao Criador a seguinte informação. Ó Senhor dos semideuses, Ó Mestre do Universo, Devido ao fogo que emana da cabeça de Hiranyakashipu, E que foi produzido em consequência de suas severas austeridades, Ficamos tão perturbados, Que incapazes de permanecermos em nossos planetas, Viemos ter contigo. Ó ilustre personalidade, Ó líder do Universo, Se achares conveniente, Por favor, Antes que todos os vossos obedientes súditos Sejam aniquilados, Dá cabo destas perturbações, Que só servem para destruir tudo. Hiranyakashipu submeteu-se A uma rigorosíssima classe de austeridades, Embora não ignores qual é o plano dele, Por favor, Ouve enquanto revelamos As suas intenções. Pela força de severas austeridades, Poder místico e transe, Foi que o Sr. Brahma, A pessoa suprema deste universo, Obteve seu elevado posto. Consequentemente, Após criar o Universo, Ele tornou-se o semideus Mais adorável dentro dele. Como sou eterno, E o tempo é eterno, Devo dedicar-me a essas austeridades, Poder místico e transe, Por muitos e muitos nascimentos, E assim ocuparei o mesmo posto, Controlado pelo Sr. Brahma. Em virtude de minhas severas austeridades, Reverterei os resultados Das atividades piedosas e impiedosas. Modificarei todas as práticas Estabelecidas dentro deste mundo. Mesmo Dhruva Louca Será aniquilado no final do milênio. Portanto, Qual a utilidade dele? Preferirei permanecer Na posição de Brahma. ar em sontaf学es Deux Para sempre Estabelecidades Desafladas